Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e eu já trago pra vocês mais um vídeo aqui do nosso Need for Speed Hit, tá? Muitos de vocês aí me pediram pra trazer a tunagem do Fusca, falou Luiz compra o Fusca, LG compra o Fusca, LG turno o Fusca, LG faz a customização do Fusca, LG monta o Fusca pra nós Mano, então tá aqui, Fuscão brabo, tá? Eu não coloquei aí também como eu deixei ele já customizado na Thumbnail Porque já que vocês pediram, então eu vou fazer surpresa, vocês vão ver só no final do vídeo como ele vai ficar Mas antes galera, não esquece de deixar o seu like e não esquece de deixar nos comentários também o próximo carro que vocês queiram ver aqui a tunagem, demorou? Eu ainda não terminei de jogar todo o Need for Speed ainda, tem algumas duas missões pra fazer, acho que da Roxine e do Dex Eu não ganhei também o Skyline do Edge, então tem algumas coisinhas pra fazer no modo história do jogo Vou trazer ainda pra vocês aqui durante a semana e é nóis mano, vamos lá então Beleza, vamos começar então pela performance dele, tá? Deixa eu ver se tem algumas peças aqui no meu inventário, eu já tenho algumas peças no inventário Porém, eu não tenho ainda as peças supremas, né? As Elite que eu já liberei Então, eu vou pegar aqui as peças Elite de um outro carro, que pra quem não sabe tem como fazer isso, tá? Você pega essas peças de um outro carro e coloca aqui no carro que você quer Por exemplo, aqui ó, esse Lancelevo KS aqui que eu tenho Ele, se eu não me engano, ele tá com as peças Elite, ó lá ó, peças Elite Então você vem aqui no seu inventário e coloca qualquer peça que está no seu inventário, tá? No meu caso aqui é a Super Plus Então eu vou tirar todas essas peças Elite e deixar a Super Plus, tá? Algumas Sport eu vou deixar padrão mesmo, depois eu volto aqui pra ele E essas peças que eu estou tirando eu vou usar lá no Fusca Certo? Eu estou pensando, galera, em fazer um swap de motor no Fusca Mas colocar o motor dele forjado Tá? Porque vai meio que mudar a originalidade do carro, eu acho, né? Então, tipo, vai ficar meio sem graça Então vamos lá, vamos pegar o Fusca de novo E vamos colocar mesmo as peças que eu tirei lá do KS pra colocar nesse aqui Mas, como eu falei pra vocês, vamos fazer um swap aqui no motor E ver qual motor que dá, né? Se dá pra gente fazer Ó, dá Mas não é o mesmo Ou é? 101, 1.2, L-Boxer 4 Aqui é praticamente o mesmo Vamos ligar pra ver? Agora vamos ver o primeiro É Tem uma diferencinha boa, né? Mas é o mesmo Boxer 4 Tem um híbrido Nada a ver L4 Tem outro Boxer 4 aqui, ó Não Não E o primeirão Vamos colocar então o último, galera O último motor, certo? E agora eu vou aplicar as peças Elite nele Aqui no inventário Elite Elite Vou deixar esse Fuscão brabo, mano Vou começar aqui pelo motor Aí depois a gente faz a customização dele visual Aqui tem o tubo compressor E o centrífugo Não, vou colocar o tubo compressor Tanque de nitro Quatro tanques de 3LB Suspensão de pista Tá Freios aqui, ó Elite Pneuzão também Elite de estrada Deixa Deixa ele brabo, mano Embreagem Elite Aqui o câmbio De 7 velocidades Elite E o diferencial também De pista Só que é super Não tem Elite Aqui esse auxiliar Eu não vou mexer, tá? Mas vai ficar assim A aceleração dele chegou a 10.0, mano Chegou no talo A aceleração dele Boa Agora vamos customizar, né? Deixar ele Bonitão Vamos começar aqui pelo capô Como eu sempre faço aqui pra vocês Que eu não vou mexer Vou deixar o original Tá Para-choque Ah, eu não vi se tem Superclass Não tem Superclass, mano Ah, brincou Poxa Eu esperava que ia ter Superclass Porque, tipo, eu não comprei ainda nenhum carro Desses antigos que tinha no Payback Que tinha a configuração de Superclass, né? Deixava o Fusca mais parrudão Não tem Poxa, que pena, mano E agora Deixa eu sem para-choque ou com Vou deixar sem para-choque Tá Não vou colocar difusor Aliás, divisor Porque vai ficar meio estranho, né? Ele já tá sem para-choque Vai colocar um divisor Fica meio estranho Farol Deixar um farol azulzinho Vamos deixar um farol azulzinho Eu não sei ainda que cor que eu vou deixar ele, né? Qual a plotagem Eu não sei ainda Mas eu quero deixar ele brabo, mano Agora tem esse Esse E original Vou colocar esse Esse aqui ele ganha, tipo, um pouquinho mais Deixa a roda um pouco mais para fora Vou deixar esse Certo? Retrovisor Deixar isso aqui, bolinha mesmo Saia lateral Tem barra de ferro Aqui outra barra Uma saia Eis a questão, hein? Eu vou deixar, galera Essa barra aqui, ó Tá? Acho que não é uma barra, né? É só uma... É, de carbono Não, não vou colocar Parecia que era uma barra de ferro Mas não é Um carbono Não gostei Vou deixar esse aqui que é um pouquinho menor Essa saia A outra saia era muito Muito grande Colocar, tipo, o mesmo Para-choque atrás Não, vai ficar estranho, né? Poxa, não tem a opção de superclass Aí complica, né, mano? Esse aqui fica muito feio Aí complicou, mano Tem esse aqui também E agora, galera? Eu vou deixar esse aqui É o mesmo que tá na frente Não, vai ficar com as rodas um pouquinho para fora Ah, o farol Vou deixar essas barrinhas Agora vamos ver essa lateral Se combina com esse farol Cadê? Ah, combina, mano Tem esse aqui que combina E tem esse Vamos deixar esse, tá? Vamos deixar isso Só para a gente ver como é que vai ficar Eu não gostei Eu, particularmente, já não gostei Olha como é que ficou, ó Não gostei muito, não Tampa do porta-mala Ó, tem que deixar o aerofóliozão Grandão Vou deixar Gostei Não vou aplicar nenhum aerofólio aqui em cima Porque eu acho que Já tá bonito assim, desse jeito Se eu aplicar um aerofólio Vai ficar estranho, ó Então eu não vou aplicar Só vou arrancar aqui esse para-choque E eu coloco uma barra Vou arrancar, deixar sem para-choque Vou aqui mexer também No escape Tá? Deixar um escape largo aqui Deixa eu ver se eu acho Tem só esses Esse aqui é a lateral É, só tem aquele, galera Esse aqui, ó Certo? Difusor, mano Com certeza eu não vou pôr Porque fica muito feio Então, não vou pôr Certo? Finalizou Não, tem teto, né? Tem um teto? Aerofóliozão Tem um teto lá do outro lado Cadê? Calma aí Aqui na frente Teto Tem como a gente tirar Não vamos tirar Não gosto dessa lona aí em cima não Acho muito feio Temos aqui também Barra de luzes Que eu não vou colocar Se caso a gente quisesse Colocar ali para off-road Vamos mexer em rodas Mas primeiro Em pneus Deixar esse pneuzinho aqui Que é estilo de drift Porém, ele dá um grau na roda, né, mano? Deixa a roda mais bonita Na minha opinião Tá? E vamos colocar uma rodinha aqui Insana Para o fuscão Aqui Se bem que tem aquele pneu liso, né, mano? O meu pneu liso? Pera aí Pera aí Calma aí Tem um pneuzinho liso Cadê? Eu passei ali alguns É, passei Tem esse e esse Ó, esse aqui deixa mais Esse aqui tem um pouquinho Tem umas listras Vou deixar esse aqui Tem umas listras Ficou mais legal Creio eu que vou deixar a roda Um pouco mais larga É isso mesmo Deixa a roda mais larga Show E agora uma rodinha Para esse fusca, mano Isso é meio complicado Mas eu vou achar aqui Uma roda bacana Cadê? Tem uma estrela Que eu particularmente curto Cadê? Eu acho que eu já passei Tô passando muito rápido, né? Aqui, galera Eu achei essa roda, tá? Eu vou colocar ela Eu não acho que Combina aí um pouco, né? Com ele Não tanto assim Mas combina É uma roda que eu mais Achei bonita Para deixar nele Se eu não gostar Depois eu mudo, tá? Mas, ó Ela é grande Ela fica bem bonita Beleza, ó Ela é grande Ela fica bem bonita No carro Deixa eu mexer aqui No disco E pinça Disco Esse discão E colocar uma pinça Aqui nele também, né? Colocar uma pinça dourada Dourada ou amarela? Eu não sei Eu sou daltônico Beleza Olha como é que ficou A frente, mano Ficou bem legal, ó Essa roda na frente Ficou bem legal, né? Então vamos colocar aqui Também na traseira, né? Aqui Na roda traseira Eu já vou deixar esse pneu Que é o mesmo Que tá na frente Eu ia colocar o liso Mas esse aqui Acho que vai estar meio bonito Olha a grossura Que fica a roda, mano Traseira Moleque Fuscão vai ficar brabo Cadê a rodinha? Aqui, ó A gente aumenta o tamanho dela Nossa Você é louco Não vou mexer na cor ainda, galera Porque eu não sei ainda Qual a plotagem Que eu vou deixar nele, tá? Eu ainda vou ver aqui direitinho Uma plotagem bacana E aí eu mexo na cor dele E na cor da roda Certo? E finalizou, né? Olha lá A traseira ficou até que bonita Ela tava feia Por causa do pneuzinho Tava muito fino Mas agora ficou bonito Falta a gente fazer o que? Rebaixar Deixar ele baixinho Negativar um pouquinho Sua roda dianteira E mais a roda traseira Certo? Tem suspensão ar? Efeitos? Tem Nossa Fica baixo demais, hein, manos? Vou deixar suspensão ar Buzina, neon Formaço de pneu Cor de nitro Não vou mexer E vamos mexer aqui No som, né? Do carro Deixar mais agressivo Boa O tom personalizado E aqui Vou deixar mais puro Tem mais uns Que pouco, ó Beleza? E mais metálico O som também Já pra mim Mudou bastante Eu que tô com fone, galera Então muda muito O som do carro Pra vocês que estão vendo O vídeo normal Sem fone de ouvido Eu acho que não tem Uma diferença tão grande Mas pra mim Muda bastante Vamos então aqui em comunidade Eu vou achar uma plotagem Pra ele E já volto com vocês Galera Eu não aguentei No Payback O Fusca também Era igualzinho esse Era o Herb Desse jeito Com esse mesmo kit Só que ele era mais Parrudinho, né? Que tinha aquela Tonagem de superclass Do Fusca E ele tinha esse design E eu voltei com ele No design Do Hit aqui também, mano Porque Fica muito bonitinho, mano Olha a carinha dele Fica muito bonitinho, mano Agora vamos lá pra fora Que eu tô ligado Que vocês querem ver Como que ele ficou, né? Vambora Beleza, galera Olha isso, mano E o barulhinho Que ele tá Tá insano, mano Ficou muito bonito, mano Eu gosto muito, mano De Fusca Ainda mais com essa Plotagem, né? Do Herb Como Fusquinha turbinado Realmente, né? O turbinado, ó É louco, mano Seguinte, galera Tem missões aqui Do Dex Como eu falei pra vocês E da Roxine Tá? E eu pretendo fazer pra vocês Aqui no próximo vídeo A missão do Dex Vocês querem que eu faça Com o Fusca? Deixa aqui nos comentários Que eu vou ler cada comentário E se tiver muito pedido aí Pra fazer com o Fusca Eu faço com ele Demorou? Mas vamos lá Vamos pegar uma retona aqui Pra vocês verem Como que ele Como que ele tá brabo, mano Ó Ele só não tá virando bem Mas é um mal de Fusca, né? Muitrão O bicho tá grosso, mano Trezentão por hora já Eita Tá virando sim Eita Eu achei que não tava virando Mas tá virando, galera Tá virando Até demais Deixa eu mexer aqui Nessa configuraçãozinha aqui Trezentos e sessenta e seis KM hora É o máximo que ele vai chegar Mas tá andando muito, galera Tá andando muito Dá pra fazer aquela corridinha do Dex Tranquilo É só deixar aqui nos comentários Deixa a sua avaliação também Pra esse Fusca Da sua nota de 0 a 10, tá? Comenta aí o quanto que ele ficou bonito Mano, já gostei demais Já tô ansioso pra fazer uma corridinha com ele Tá? Inclusive em jogar online com ele Então, mano Deixa aqui nos comentários Não esquece de deixar o seu like Se inscreva aqui no canal Caso não for inscrito Rio for Nessa Um grande abraço Valeu Free Free Come on, you bitch You scared callous You got mad or the fuck with me You can't let too with me out of my world, bitch Come on, you bitch